Gente, eu tô muito nervosa, acabei de receber uma ligação do Léola da Record, a pétala saiu, tá vindo pra casa, eu tô muito feliz e eu quero agradecer meus advogados, a doutora Ana, doutora Ana, muito obrigada senhora, a doutora Adélia, muito obrigada, eu tô muito feliz, muito feliz, graças a Deus, minha filha tá de volta e vai tá todo mundo aqui pra receber ela com muito amor e carinho, obrigada a todos vocês, muito obrigada, obrigada Deus, obrigada Deus! Estamos muito felizes, Valentina, você tá feliz? Tá feliz? Filhinha, a pétala tá vindo? Luquinha, quem tá chegando, Lucas? Quem tá chegando, amor? Isso, meu amor! Quem tá chegando, filha? Isso, meu amor! Gente, eu tô muito nervosa, meu coração tá saindo pela boca e eu quero agradecer todos vocês que me mandaram muita mensagem de apoio, Deus é maravilhoso, tava com meus joelhos no chão, orando e eu sabia que a minha filha ia sair, eu sabia! Deus não faz as coisas pela metade, eu quero agradecer todo mundo, porque foi milhares de mensagens, milhares! E eu quero deixar aqui o meu amor e que Deus abençoe todos vocês! O Luquinhas não para de falar, mamãe, mamãe, quem tá chegando, Luquinha? É mamãe, meu amor, é sua mamãe! Obrigada, doutora Adélia, obrigada, doutora Ana, vocês foram, fizeram o que vocês tinham que fazer, obrigada! Sim, tá acontecendo alguma coisa muito séria, né? A manipulação do jogo, é isso que é sério, é o que o Brito falou, jogo manipulado. Eles precisam encerrar a fazenda dia 8, eles são obrigados a encerrar agora com a última roça, eles precisam deixar 4 peões e eles estão aproveitando o que nós, da família, descobrimos a manipulação e queremos que os nossos saem pra fazer isso, é isso aí, essa é jogo manipulado, ganha quem eles querem. Essa eu quero! Gabriel, marido da Bia Chegou Agora está complementando Ele é a Bia e a Mãe do São Ele está A saída do chão, Thiago Você é que é o famoso da Bia Que isso Eu não sei se você não mora Aí que a Bia e a Mãe do São Eu não sei se você não mora Meu amor Ai, te amo, meu amor Minha família te amou Você vai com ele para o contrário? A minha que é isso? Eu não perdi a fazer o quadradinho, cabia Porque eu tinha resto Eu segurei o cavalo Cadê a pétala? Gost Qual é? Eu te amo